A história de menina dos olhos aqui no programa e quando a gente fala em menina dos olhos a gente fala em confiança naquilo que a gente tá fazendo e é super importante não é Soninha as pessoas tomarem consciência de que quando elas vão fazer um procedimento seja uma toxina botolínica um preenchimento com ácido hialurônico elas saibam qual é o produto que elas estão colocando não é nem todo mundo se dá conta disso não é nem todo mundo se dá conta de saber e de tentar entender o que que é que ela tá colocando pedir o procedimento a nota de procedimento assim né de saber olha eu quero saber de procedência desculpa claro sabe quero saber da origem sabe infelizmente como é um ramo que tá sempre fora da crise também proporciona muita sacanagem infelizmente a gente sabe que isso existe então assim ó eu sempre tive essa coisa meu cliente se chegar me pedir a nota fiscal do produto tá ali ele pode ver ele pode olhar é todo deslacrado na frente dele hoje eu trabalho com três marcas de preenchedores que são os melhores são os todos e cada um tem a sua função e a sua qualidade eu trabalho com restilene que ele é um líder mundial trabalho com renova que é líder na américa latina e no brasil e trabalho com perfecta que é produzido pela equipe da elancê que ele chegou com uma outra proposta de não migrar isso é importante ele é bifásico ele tem um acabamento no cliente depois do desinche maravilhoso fica bonito e não migra claro ele é um produto mais forte então tem que ter um bom profissional para fazer uma boa arquitetura labial e essa é a responsabilidade da menina dos olhos é a transparência que eu acho que tá conquistando as pessoas não é porque mais do que nunca até pela internet as pessoas têm mais informação hoje e elas não estão aceitando colocar qualquer coisa e não deve aceitar né não deve colocar qualquer coisa eu acho de extrema importância antes de fazer o procedimento ter uma conversa séria com o profissional que vai te aplicar ter uma avaliação consciente mostrar olha dona carmen eu vou fazer isso e isso e isso e isso e vou aplicar isso aqui isso que vai ser tirar do lacre na sua frente e a menina dos olhos faz tudo isso a nossa tranquilidade da nossa segurança e o que é mais bacana gente porque às vezes as pessoas acham que isso custa mais caro na menina dos olhos não e o que eu acho muito legal é que todas as vantagens que os fabricantes passam para a sua linha ela repassa para os seus clientes eu acho que isso é que faz com que tu consiga fidelizar os clientes exato e principalmente assim eu tenho por filosofia que as coisas boas é um direito de todo mundo com certeza né então assim é toda mulher que está bonita que está melhor que está se sentindo bem e eu acho que o direito de toda mulher independente da classe social que ela ocupa não e isso vale muito mais do que várias sessões de terapia não é porque autoestima é tudo na vida da gente sabe carmen que eu tenho um orgulho assim eu fui aluna do grupo mirage eu tenho cliente da época que eu era aluna no grupo mirage que me segue que está até hoje comigo e que foi evoluindo acompanhou minha graça mas é que é a tua forma de trabalho não é a sua linha e é muito gratificante isso é uma questão de caráter de índole isso não muda né é e é por isso que a gente é fã sou muito orgulhosa da menina dos olhos e da sua linha óbvio mas assim ó gente agora tá chegando a época da gente tirar as máscaras a gente quer se ver bem quer que as pessoas nos vejam bem e autoestima assim ó ela é uma injeção de ânimo na nossa vida e ela nos deixa prontas pra qualquer coisa e pra enfrentar qualquer batalha né isso aí menina dos olhos ó se informe faça e com certeza você está fazendo melhor